O preço médio do litro da gasolina usado para o cálculo do ICMS em Goiás era de R$ 4,69. Nessa quinta-feira, o governo estadual anunciou que o novo preço médio é R$ 4,61. O anúncio é feito a cada 15 dias. A redução é de R$ 0,03, mas para o consumidor não chega nem a R$ 0,01. O ICMS sobre a gasolina é 30%. Então ele cobrava sobre R$ 4,64, 30% sobre R$ 4,64. E agora ele vai cobrar 30% sobre R$ 4,61. A distribuidora também pode não repassar, mas se chegar para o posto, ele deve chegar menos de R$ 1,01. Já a Petrobras anunciou nessa sexta-feira um aumento de 0,5% no preço da gasolina nas refinarias. Os valores sobem e descem a todo instante, mas nos postos, os consumidores não têm percebido a diferença. Os preços só diminuem nas refinarias, mas na bomba aqui nunca. A história também se repete com o etanol. O valor usado para cálculo do imposto passou de R$ 2,77 para R$ 2,74. Por causa da safra da cana-de-açúcar, tem sido o combustível mais em conta. A política da empresa é usar o álcool devido a ele estar mais acessível. Mas se fosse para você mesmo, você preferia o álcool? Sim, preferia o álcool. No momento, sim. Já o diesel passa pela sexta redução em três meses. Foi de R$ 13,60 para R$ 13,53. Mesmo assim, quem usa esse tipo de combustível garante que não viu muita diferença nas bombas. Tem caminhão, trator, caminhonete. Até hoje, eu não vi... No diesel deu uma diferença sim, mas em outros combustíveis, gasolina, álcool, eu não vi diferença nenhuma até agora. A diferença do diesel está compensando ou está elas por elas? Está elas por elas, porque tudo subiu, o frete subiu, tudo subiu, então para mim não está compensando nada. Na hora de abastecer, o melhor é pesquisar. E por que não compartilhar quando encontrar um posto com preço melhor? Com um parente, uns amigos mesmo do serviço, eu falo. Manda para o WhatsApp, o pessoal, o lugar está mais barato.